Mais uma semana a gente está aqui na loja mais completa para bebê e juvenil da nossa região. Sonho das crianças e olha, confetas especiais de Natal. Dá uma olhada na cadeira de Papá Burigoto de R$ 239,90 por apenas R$ 209,90. Tem carrinho galzerano milano reversível com 5 regulagens de posições de R$ 498,90 por apenas R$ 479,90. Tem também bebê conforto estilo de 0 a 13 quilos com a melhor segurança e conforto para o seu bebê de R$ 239,90 por R$ 209,90. Tem bicicletas e motocas, apresentão legal para o seu final de ano. As motocas a partir de R$ 49,90. E tem essa sessão de imóveis incrível com promoções. Tem a cômoda a partir de R$ 249,90 e berço de R$ 398,90 por R$ 359,90. E ainda conjunto masculino e feminino do P ao 16 a partir de R$ 18,90. As crianças vão ficar lindas. E olha, o pessoal trabalha com Carinhoso, Brandly, Malve, Hering e outras marcas também. Sem contar que se você vai fazer o seu chá de bebê, vem fazer com a gente aqui no Sonho das Crianças. Você escolhe o seu convidado, vem buscar tudo a seu gosto. Toda loja em até 6 no cartão. Aqui é Oswaldo Cruz, 83, telefone 3301-3814. Sonho das Crianças de A a Z. O melhor para o seu bebê e para o seu bolso. Aproveita.